Olá, eu me chamo Stephanie Silva Santos, curso Farmácia na Ufiba e faço parte da Liga Acadêmica de Tecnologia e Indústria Farmacêutica, na qual fui diretora de Marketing. Portanto, apresentarei o trabalho sobre as ações desenvolvidas pela Comissão de Marketing da Liga Acadêmica de Tecnologia e Indústria Farmacêutica em Tempos de Pandemia, sob a orientação dos professores Nathalie Ribeiro e Ricardo Bizoni Souto. Bom, as ligas acadêmicas são organizações estudantis extracurriculares criadas e gerenciadas por acadêmicos e por meio de reuniões semanais, apresentações de seminários, discussões e palestras com os webinários, a Liga Acadêmica de Tecnologia e Indústria Farmacêutica, LATIF, realiza encontros presenciais com seus membros com o intuito de mobilizar e orientar acadêmicos na busca por conhecimento técnico-científico no âmbito da indústria farmacêutica, possibilitando inúmeras abordagens e oferecendo um horizonte amplo de trabalho. No entanto, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus e consequente impossibilidade da realização de atividades presenciais, a LATIF realizou as atividades remotas através de reuniões internas e webinários intercalados. Ainda, para melhor organização e condução dessas atividades, foram criadas as comissões de marketing, de ensino e científica, tendo um membro da diretoria da Liga como líder em cada uma dessas comissões. Os demais membros foram divididos em grupos menores e cerca de dois membros participavam de cada comissão por duas semanas nesse período. Assim, todos participaram de pelo menos uma dessas comissões. E dentre as principais atividades desenvolvidas pela comissão de marketing, destacam-se conteúdos explicativos sobre diferentes temas de inovação e tecnologia relacionados à indústria farmacêutica. Por exemplo, as terapias inovadoras contra o câncer, que possuem como principal característica menores efeitos colaterais, quando comparados às terapias convencionais. São os anticorpos monoclonais e os nanofármacos. Também, medicamentos inovadores no tratamento da diabetes tipo 2, como aqueles fabricados com enzimas transaminases foram um processo mais produtivo e sustentável. Foram apresentados avanços no que diz respeito aos nanomateriais utilizados em sistemas de liberação controlada de medicamentos anti-inflamatórios e do uso de enzimas aminoácido-oxidases na fabricação de antibióticos da classe das cefalosporinas. Além disso, destaca-se o uso de derivados do cacau devido às suas propriedades antioxidante, cardioprotetora e anti-inflamatória. O uso do canabidiol no tratamento de sintomas decorrentes do Alzheimer e os recentes estudos do uso da toxina botulínica tipo A em crianças com paralisia cerebral espástica. Ainda, as boas práticas de fabricação foram salientadas no post sobre pílulas anticoncepcionais. E, por fim, foi importante ressaltar a produção nacional de insulina pela bainha insulina e a geração de empregos. Também foi feito um conteúdo explicativo sobre como escrever um artigo científico, mas tais resultados ainda serão publicados nas redes sociais oficiais da Latif. E no que diz respeito aos webinários realizados, esta comissão foi responsável pela divulgação e contato com o público. Bem, com isso, foi possível concluir que os esforços empregados pela comissão permitiram o desenvolvimento de habilidades de organização e gestão dos estudantes envolvidos, bem como contribuíram com a Latif na difusão de conhecimento que permeiam a indústria farmacêutica, como a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, proporcionou o desenvolvimento de habilidades relacionadas à pesquisa e escrita científica e também de comunicação interpessoal de seus participantes. E, por fim, é importante ressaltar que as atividades promovidas contribuíram com a divulgação científica no geral. Portanto, eu gostaria de agradecer a UFBA, a Faculdade de Farmácia, a Latif também pelas oportunidades que têm me proporcionado, aos colaboradores na comissão de marketing, aos orientadores e à diretoria 2020, e ao Congresso UFBA pela oportunidade de apresentar este trabalho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto